Ei, ei, bô, é um, dois, três, haha, e agora eu firmei, nós vamos chegar, se teve chão afora andei, bô, bô, ultimamente notei, não é falando eu achei, que eu não desandei, pois sei, sei que eu provei, confeto, vários rolê, registro pra que, ficou na mente e vê, bom aprendiz não desouve, não perde o controle, mantém sempre a boa postura, mesmo que fosse o pior dos bandidão feroz, ou um playboy, humilde, parceiro do time, então é nóis, Pra firmar eu estou aqui, com a negra ali, se envolve, porque eu quero ver, um dia melhor que teve vários que eu já vi pra insatisfação, eu tenho muito que aprender, porque não, tô no mundão, a caminhada eu fiz periferia, afora achei da hora, fiz minha cota, foi fio, usei o microfone pra paz, foi com fé, olha, meu desejo, os mano com dinheiro, e pro meu gosto, acho o crime muito louco, porque nunca é muito pro futuro de sufoco, visitei um sangue bom no cadeião, pra sair fora me cortou o coração, É assim que é, que venha de paz, liberdade, que sai o azar, anda com fé, eu vou, a fé não costuma apaiar, pois o rap não tem pra ninguém, é o que tem, várias minas, então tudo bem, são mais de cem no Japão, então seria zen, arigato, sayonara, atravessou fronteira, e o rap não tem pra ninguém, é o que tem, vários manos, então tudo bem, são mais de cem, padrincal, não teria dó, é do melhor, É, vários malucos cantam rap, na noroeste, precisa proceder pra ser, pois compromete, consegue, só o forte prossegue, repete, os guerreiro antigo da história segue, consegue com sua rima, troca problema pro poema, quem conhece o meu nome é Leão Tirituba, conhece o clima do trem, no piqueiri, estive ali, feito também, Vila Bonilha ali, tô sempre ali, quebrada que me faz sentir, vários parceiros por ali, não me deixam mentir, respeitei, vi, registrei, pá, sempre considerei, espero colar toda vez, aproveitar pra lembrar, rap é o estilo, explico sem milho, que não tem problema, meu esquema é poema, é, não esquenta, meu esquema é poema, pois o rap não tem pra ninguém, é o que tem, várias minas, então tudo bem, são mais de cem no Japão, então seria zen, arigato, sayonara, atravessou, abençou, fronteira, e o rap não tem pra ninguém, é o que tem em vários manos, então tudo bem, são mais de cem, matrimal, não teria dó, é do melhor, saca só, a sigla é, ritmo, atitude, poder, revolução, eu tenho papel, caneta e o mic na minha mão, ó o problema, vem, 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 vem de trás pra frente, no sangue, na mente, do underground ou meio stream, pode vir, vem pra gente, que o rap não tem pra ninguém, isso é fato, lembra, pum, bocacha, contratempo, quatro por quatro, quando juntam os malucos só, só do melhor, eu tenho a fórmula, saca só, cada cem pra uma rima, balançando as minas, e os parceiros que formam comigo, vem, monta a cima, Elion falou, eu vou falar também, que o rap, é, o rap não tem pra ninguém, pois o rap não tem pra ninguém, é o que tem em várias minas, então tudo bem, são mais de cem, no japão, então seria zen, arigato, sayonara, atravessou, fronteira, e o rap não tem pra ninguém, é o que tem em vários manos, então tudo bem, são mais de cem, patrical, não teria dó, é do melhor, é do melhor, maluco só Obrigado Obrigado Obrigado